Galera, chega atrasado hoje aqui no Spinning, tá tendo a terceira maratona de Spinning, atenção! A galera fazendo a maratona. Maratona, Fim! Entendeu? Começou que horas a terceira maratona? 18 horas. 18 horas agora são o que? 19h40. Vou dar 10 minutos pra galera aqui dar uma descansada e voltar até 9h30. Aí, nesses 10 minutos, a galera vai no salgado maromba, é isso? É, é, ó. Sacanagem, a galera fica sacaneando aqui, sabe por quê? Delícia! Tá rolando um salgado maromba aqui na Fit, meu irmão. Aí a gente vem aqui com a turma da Rede Farma, que tá aqui, Rede Farma Naturais, isso aí, ó. E a turma vai experimentar aqui o que chama de salgado maromba, meu irmão. Como é que funciona salgado maromba, velho? Como é que é isso? Massa de batata com recheios diversificados, meu irmão. Ah, delícia! Então, você só encontra na Rede Farma Naturais. Seguinte, já fizeram o meu aqui. Tá quente, meu irmão! Ó, hein? Pega o molho. Opa! Bora lá! Olha o drama, olha o drama, olha o drama. Rapaz! Quanto a gente pode comer na dieta? Pode ser uns quatro, desde tranquilo. Quatro por vez. Por vez. Isso é uma sugestão. Você pode comer dez. Se quiser também. Quinze. Treinando. Fica à vontade, tá bom? Tchau! Tchau! A rocha! A rocha! Ae, moleque! Bota pra descer! Bora, Robertão! E aí, João! Itapuã! E aí, família! Jaca! Dona Janaína! A dona Viçosa! Olha aí, ó! Bora! E ninguém conhece esse! Igual a fala! Ninguém tá conhecendo esse esse! Olha a situação da pessoa, quando termina depois de uma hora aí, fazendo espinha, maratona aqui na Fit, aí... Aí, Valdinho oferece o negócio! Mais ou menos assim, ó! É jujuba, parceiro? Jujuba, velho! Quer um mamãozinho? Ah, fruta ou caba já pronto? Quer um melãozinho? Quer uma bananinha? A bananinha! Quer um energéticozinho? Oi, energéticozinho é bom! Coisa boa! E pra você que acompanhou aí a maratona do Spinning aqui na Fit Club... Valeu! Curte o vídeo, se inscreve no canal! E outros vídeos sobre outras coisas bacanas que a gente faz por aqui, a gente vai tá postando, tá bom? Beijão pra todo mundo! Tchau!